O novo ensino médio começa a ser oferecido aos alunos do primeiro ano já no início de 2022. Entre as novidades estão os itinerários formativos, que são disciplinas e atividades que poderão ser escolhidas pelos estudantes. As escolas públicas vão receber apoio do Ministério da Educação para a implantação dessas mudanças. As escolas vão contar com apoio técnico e financeiro para pôr em prática os itinerários formativos do novo ensino médio. Que são novas disciplinas e atividades que os estudantes poderão escolher. Esse programa lança as bases para a tão esperada ponte entre o futuro dos nossos jovens e os objetivos de desenvolvimento de nosso país. O novo ensino médio entra em vigor para os estudantes do primeiro ano em 2022. Ele flexibiliza os currículos, aumenta a carga horária e traz mais opções aos estudantes. As escolas vão poder oferecer até cinco itinerários formativos. Os estudantes escolherem qual área querem aprofundar os conhecimentos. Ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias, informação técnica e profissional. O MEC ainda vai incentivar a integração das escolas públicas estaduais com as instituições públicas de ensino superior e institutos federais e monitorar e avaliar a implementação do novo ensino médio. Ele reflete o desejo de boa parte da sociedade que se preocupa com o crescente número de estudantes que, ao completarem o atual ensino médio, seguem sem perspectivas. Nem trabalham, nem estudam. As escolas interessadas em participar devem fazer a adesão nas secretarias de educação estaduais.